O deputado Dalmo Ribeiro, o deputado de seu Ribeiro, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A presidência declara aberta a reunião. O deputado Felipe Etienne, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimento. Entre as lideranças, sob apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, é submetido a votos e aprovados o requerimento ordinário 3.209, de 2018. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, prontamente respondido pela presidência, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários 3.232, 3.233, 3.272, de 2018. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a segunda fase da ordem do dia, momento em que vem à mesa e é submetido a votos e aprovados o requerimento do Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei complementar nº 78.2018, seja apreciado em último lugar. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 2.882, de 2015, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por cinco minutos, para entendimento entre as lideranças, sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o substitutivo nº 2, salvo emenda. Este prejudicando o substitutivo nº 1 e as emendas 1 e 18, e rejeitada a emenda 2 a 3 e 15 a 17, tendo sido a emenda 14 retirada pelos autores, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei 2.882, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, com as emendas nº 1 e 18. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei nº 203, de 2015, e tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 27.37, do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de se meter o projeto à votação. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei nº 305, de 2015, e tendo esta sido encerrada, o presidente nos termos do inciso 37, do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de se meter a matéria à votação. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 924, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, com as emendas nº 1 a 3, 3.446, de 2016, na forma do substitutivo nº 1, 3.601, de 2016, na forma do substitutivo nº 2, e este por judicando o substitutivo nº 1 e a emenda 1, 3.730, de 2016, 4.029, de 2017, este na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1, e 4.191, 4.221, de 2017, este na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei, 4.353, de 2017, tendo sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 37, do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de se meter o projeto à votação. Nesse passo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno, o projeto de lei 4.1520, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.615, de 2017, e tendo essa sido encerrada. O presidente nos termos no inciso 37, do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de se meter a matéria à votação. Ato contínuo. São submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei. 4.677, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.692, 4.714, de 2017, esse na forma do substitutivo nº 1, 4.727, de 2017, com a emenda nº 1, e 4.731, de 2017, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.856, de 2017, e tendo essa sido encerrada. São submetidos à votação nominal, cada um, por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 1, salvo a emenda, e rejeitado a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.856, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.872, de 2017. E, tendo essa sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria dos deputados sargentos Rodrigues Rogério Correia e Duarte Beixir, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez. O projeto salva a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.872, de 2017, com a emenda nº 1, e, suposto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 4.873, com a emenda nº 1, e 4.931, de 2018, com a emenda nº 1. A seguir, a presidência suspende a reunião por dois minutos para entendimento entre as lideranças sobre a proficiação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.275, de 2018, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Agostinho Patrúcio Filho, André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares e Tadeu Martins Leite, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Nesse passo, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei 5.302, de 2018, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.429, de 2018, tem sido encerrado. Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputado Cássio Soares, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 5.429, de 2018, ato contínuo. É submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei 5.452, de 2018, na sequência, o presidente verifica de plena inexistência de cor para a continuação dos trabalhos e encerre a reunião, desconvocando a ordinária de hoje às 18 horas e convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levote-se à reunião. Muito obrigado, V. Exª. Comencem a discussão à ata. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber. Perfeitamente. Havendo correspondência a ser lida, pedimos ao deputado Antônio Carlos Arantes a gentileza de proceder à leitura. Obrigado. Mensagem do extremismo Governador do Estado Fernando da Mata Pimentel. Mensagem número 402, 2018, encaminhando o projeto de lei número 5456, 2018, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, e da Outras Providências, e solicitando que seja atribuído regime de urgência à tramitação do referido projeto de lei. Mensagem também 403, que é o número de 2018, encaminhando o projeto de lei número 5456, 2018, que cria o Fundo Especial Registro de Regularização Fundiária de Interesse Social, FERFES, e solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do referido projeto de lei. São essas duas mensagens, seu presidente. muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Vamos chamar o deputado em primeiro lugar, deputado Sargento Rodrigues. A sua desistência, vamos convidar o deputado Antônio Carlos Arantes para usar a tribuna. Sr. Presidente, nobres colegas, seus espectadores da TV Assembleia, volto aqui a esta tribuna para manifestar mais uma vez a nossa preocupação com o desgoverno Fernando Pimentel em relação a tudo que se pensa na sua gestão no Estado, mas com muita preocupação no que se diz prefeituras, municípios, repassos constitucionais para os municípios mineiros. O que está acontecendo hoje em Minas Gerais é algo inimaginável. Jamais imaginaríamos que chegasse a este ponto. O governo Pimentel, assim que assumiu um orçamento executado no passado, do governo Anastasia, de 73 bilhões, que foram suficientes para pagar folha de pagamento em dia, para pagar os fornecedores em dia, para levar o Estado até o último dia apertado, sim, muito apertado, mas com o orçamento na mão, com equilíbrio e onde era totalmente possível fazer uma gestão da mesma forma, com equilíbrio, com pagamentos em dia. Mas, logo, de imediato, o governador Pimentel começou a aumentar despesas, começou a criar secretarias, foram sete secretarias, criando conselhos, ocupando cargos que não eram antes ocupados, e tomando atitudes aí que aumentavam sempre mais despesas, aumentando o seu gasto. E aí começa a faltar dinheiro. Foi aí que ele encaminhou um projeto para esta casa, inclusive, aumentando os impostos, mais de 180 produtos, aumentando em 50% os impostos e o ICMS desses produtos, inclusive produtos, produtos de primeira necessidade, como cesta básica, medicamentos, produtos que têm interesse direto para o produtor rural, como ferramentas, fertilizantes, peças, equipamentos agrícolas, e vai para o engenho. Aumento de combustível, e aumentou muito a energia elétrica, 50% também, então o que aumentou se de imposto não está escrito. E mesmo assim o dinheiro não foi suficiente. Nessa casa também terminou um projeto e foi aprovado também, que eu achei um absurdo, que foi captar os recursos do fundo da justiça, que é o, havia os créditos judiciários, onde esse dinheiro não é do Estado, ele é do cidadão, aquele sujeito que entra com recursos na justiça, com uma briga na justiça, e tem aqueles depósitos judiciais ali para cobrir quem for vitorioso naquela demanda. E vai o Estado e mete a mão em mais de 5 bilhões também. E mesmo assim, não foi suficiente para estancar essa incompetência da gestão. E, resultado, faltou-se dinheiro, e aí, diante desta falta de recurso, mas sem coragem de fazer um enxugamento na máquina, sem ter coragem de atacar o cerne da questão, os problemas do Estado e fazer uma reforma bem feita, cortando despesas, como fez outros Estados, como principalmente Espírito Santo, Paraná, que vivia em situação de penúria também, e hoje está, inclusive, com as contas saneadas e fazendo grandes investimentos. Em Minas Gerais, ao contrário, aí vem o quê? Pegou o dinheiro dos municípios. Um dinheiro, um recurso que é os repassos constitucionais. Nunca na história isso aconteceu. O Estado não repassar aquilo que é de direito dos municípios. ICMS, os recursos vindo também de multas de trânsito, vem também o Fundeb, e aí os recursos da saúde. Aí é o fim da picada, porque o dinheiro da saúde dos municípios também ficaram nos cofres do Estado, que foi gasto de forma errada e não repassando para quem tinha direito que eram os municípios. E aí vem essa crise exagerada, essa crise sem rumo, de todos os sentidos, onde os prefeitos e os municípios perdem a condição de administrar o seu município por falta desses recursos que é deles, constitucionalmente, é do município, não é do Estado, mas o Estado fica com ele. E aí, resultado, inadimplência dos municípios, falta de investimento, atraso na folha de pagamento, e agora, se bobear, a maioria dos municípios não pagarão o décimo terceiro salário. É lamentável o que acontece hoje no Estado, este buraco que o Fernando Pimentel criou, junto com o seu grupo de gestão, o buraco da incompetência e arrastando os municípios para dentro. Agora, o cidadão que está lá no interior, que está lá no seu dia a dia, na sua cidade, no seu município, falta remédio, falta transporte, falta estrada, falta saúde, falta educação, ele não quer nem saber de Pimentel, ele quer saber do prefeito. É o prefeito lá do Jacuinho, Geraldo Mangela, é o Valquinho lá do Paraíso, é o Renatinho lá de Passos, todos os prefeitos e prefeitas, o cidadão cobra é ele, cobra é o vereador, não cobra o governo Pimentel, que é uma injustiça. E aí os prefeitos perdem o rumo. Inclusive, há poucos dias fizeram uma reunião lá na Associação Meco-Regional, na MEG, em Passos, onde fizeram, inclusive, uma nota de repúdio ao governo do Estado diante desse desrespeito com os municípios. E a mesma nota de repúdio até estranhei, estranhei não, porque realmente a Assembleia foi omissa, também essa nota foi dirigida à Assembleia Legislativa, uma nota de repúdio, porque aqui, nesta Assembleia, eles não tiveram o apoio tão esperado. Mas eu confesso que essa nota de repúdio, ela tem que excluir algumas pessoas. No mínimo, uns 10 deputados brigaram fervorosamente na defesa dos municípios. Eu sou um deles. Quantas e quantas vezes vim aqui nesse plenário organizei movimentos, reuniões, fomos ao Tribunal de Contas, junto com o deputado Carlos Pimenta, não é, Carlos Pimenta? Fomos ao Tribunal de Contas, lá com o presidente do tribunal, exigindo que o Tribunal de Contas tomasse providências quanto aos repassos da saúde. Fomos em reuniões regionais, todos os movimentos, fizemos aqui ações para que fizéssemos audiências públicas aqui nesta casa, e fomos barrados pela maioria dos deputados na época. E aí, num ato até, numa manobra regimental, eu consegui, na Comissão de Agropecuária, fazer uma audiência pública para discutir a crise dos municípios, baseado em que, se tem crise nos municípios, afeta também a agricultura, afeta aí a reforma, a recuperação das estradas, da saúde, da educação também, do cidadão que mora no campo. E, diante disso, fizemos uma audiência pública. Inclusive, na época, eu até achei que encheu de prefeito aqui. Não encheu. Os prefeitos estavam ainda muito quietos, esperando os carros do Pimentel, esperando aquelas ajudazinhas. E aí ficou fácil para o Pimentel, porque os movimentos que teve, a presença e a briga foi um pouco mais leve do que o próprio governo esperava. Fruto desta audiência provocada por nós aqui na Assembleia, onde pegamos, estava aqui presente o presidente da AMM, o Juvan Maceda, e mais, eu acredito, uns 40, 50 prefeitos, a gente esperava que encheu de prefeito, mas não encheu, não. Os prefeitos ficaram, na realidade, preocupados aí em mostrar a cara e ter problema com o governo Pimentel. E não receber os carros aí que estavam sendo propostos e algumas emendinhas miseráveis aí para os municípios em troca de coisas muito maiores que eram esses repassos. Inclusive, fruto desta audiência, nós fomos até o Tribunal, aqui o Ministério Público, aonde fomos recebidos pelo doutor Romo Ferraz e levamos a grave situação que já estava passando nos municípios. Não vimos, havia tanta movimentação, além disso, desta casa. A verdade foi esta, mas eu confesso que, se esta casa não mobilizou, não fez o máximo para cobrar o governo do Estado, este deputado foi diferente. Nós cobramos em todos os momentos. Em nenhum momento tivemos medo do governo Pimentel. Em nenhum momento tivemos, fomos omisso. Não fomos. Lutamos e víamos realmente que a situação era muito séria e eu sabia que iria ficar muito pior, porque eu já fui prefeito por três mandatos e sei o que ia chegar ali na terça-feira, você aguardando o ICMS e eu chegava certinho. Muitas vezes, aí sonhava que seria mais recurso, vinha menos, mas chegava. O FPM da mesma forma, os recursos da saúde da mesma forma. Agora, hoje, não. O prefeito só pode contar com o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o governo federal. O governo Michel Temer pode ter lá seus problemas, mas se não fosse ele, o Brasil já tinha virado uma Venezuela. Graças a Deus que ele assumiu e pelo menos está pagando os municípios em dias, inclusive com emendas parlamentares bastante expressivas que têm ajudado os municípios. Mas o dia a dia se faz é com os recursos do ICMS, é com a arrecadação municipal, que a maioria deles arrecada-se no município, vai para o Estado e o Estado não devolve. Isso é apropriação indébita. Eu não consigo entender que se um prefeito fizer o que o governador está fazendo, ali a Câmara logo, logo, caçará os prefeitos. Não vai 30 dias, 60 dias, o prefeito vai ser caçado. Mas com o governo Pimentel, ele está levando na Maciota e provavelmente vai chegar até o final do ano. E agora, até hoje, teve até estranho. O prefeito Calil, o prefeito Calil já está cobrando o Zema em 500 milhões, sem o Zema nem ter tomado posse ainda. Ele tem que cobrar, é o Pimentel. Ele tem que ficar para a porta do Pimentel. O Belo Horizonte é muito forte, o Calil é um prefeito forte. Ele tem que cobrar, é o governo Pimentel. O Zema, se ele entrar em janeiro e colocar em dia o pagamento pós-posse, ok, está bom demais, porque o passado, esse é o problema sério. Você vai ter que negociar, vai ter que buscar outras fontes e os municípios vão ter que esperar, porque o estrago que a gente está fazendo é o governo Pimentel e o Calil devia hoje cobrar fortemente o governo Pimentel para que ele pague também essa prefeitura de Belo Horizonte, que essa parece de 500 milhões de reais do seu tempo. Mas, então, eu venho aqui lamentar, eu venho lamentar a situação que está passando os municípios e dizer, sim, que quando a MEG, quando a região a cobra e faz aqui um ato de repúdio diante que a Assembleia não teve a maioria dos deputados defendendo, não foi a casa da defesa dos municípios, eu concordo que a maioria realmente não tomou nenhuma providência e não preocupou e, inclusive, grande parte desses deputados tiveram voto de vocês, deputados, prefeitos, tiveram voto de vocês, prefeitos, de vocês, vereadores, mas não preocuparam. Eu não. Eu confesso que eu votei desde o primeiro momento, mostrei minha indignação, mostrei a minha insatisfação e a minha preocupação com o caos que poderia se causar nos municípios. E a realidade está aí. Os municípios não têm recursos, tem prefeito falando até em renunciar, tem prefeito que já não vai mais na prefeitura, tem prefeito que já perdeu todo o rumo, não sabe o que fazer, mas é lamentável, porque ele está pagando uma conta que não é dele, a conta é do governo do PT, é da incompetência, é desse projeto populista, é desse projeto que vem assim, que começou no Foro de São Paulo, onde eles queriam tomar o Brasil. E aí, qualquer tudo era possível, a Constituição vai para o lixo, não se respeita a lei, não se respeita a Constituição, não se respeita aquele prefeito eleito pelos votos do seu povo, os vereadores da mesma forma, não respeita o cidadão. e hoje está aí os municípios pagando a conta e preocupa-se muito, porque o 13º está chegando, nem a Folha, muitos municípios estão pagando direito, imagine o 13º salário, é preocupante, e eu venho aqui fazer um apego ao governo Pimentel, que está aí encerrando o seu mandato de forma triste, de forma melancólica, mas os recursos continuam crescendo, é só olhar a arrecadação do Estado que continua crescendo. Pare de pagar esses companheiros que não trabalham e que são milhares e milhares e pague os municípios e pague o cidadão mineiro. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Em virtude da desistência do deputado Carlos Pimenta, chamamos a deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione Pinheiro, na sua ausência, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Assim sendo, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo o ato da presidência, comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente para a próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.579, 11.580, 11.602, 11.603 da Comissão de Segurança Pública, 11.620 a 11.625 da Comissão de Cultura, publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria das seguintes reuniões. Comissão de Cultura, reunião ordinária de 7 de novembro de 2018. Ciente-se, publica-se. Requerimentos sujeitos a despacho do Presidente. Requerimento ordinário 3.308, deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei complementar 82-2018, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o artigo inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Assim sendo, a presidência agradece e encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Boa tarde. Obrigado. Deputado Dalmo, Ribeiro.